E aí galera, eu sou o Pablo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui bem rapidinho, vou dar uma dica pra você que tá tendo problema de instalação de jogos no seu Xbox One. E ele tem esse certo probleminha ainda, né, então esse eu creio que com o tempo será corrigido. Quando você compra um jogo novo ou usado, né, quando você vai instalar um jogo pela primeira vez no seu Xbox, quando você coloca o CD, ele vai começar a instalação. E logo em seguida a gente pede a atualização, e aí você vai colocar lá pra atualizar. Se você fizer isso, ele vai dar um certo problema aí no seu jogo, muitas vezes você nem consegue jogar, pode até dar erro. Qual que é o correto você fazer pra evitar qualquer tipo de problema? Você vai instalar o jogo, quando pedir a atualização, você vai colocar atualizar mais tarde. Você vai esperar o CD terminar toda a atualização. Quando finalizar toda a atualização, aí você tenta abrir o jogo. E aí vai pedir a atualização. Aí você coloca pra atualizar. Por quê? Se você tá no meio da instalação e você põe pra atualizar, ele vai pausar a atualização e vai começar a baixar a atualização. Vai acabar a atualização e aí ele tem esse negócio. Vai estar com o jogo velho no meio da instalação e a atualização nova no meio também. Então, às vezes ele trava, às vezes ele dá erro, então acontece muito problema. Então, o certo pra você fazer, pra evitar qualquer tipo de problema, instala o CD, deixa a atualização pra depois. Terminou de instalar o jogo, aí você bota pra atualizar. E depois que atualizar, aí você abre o jogo, vai dar tudo beleza. Entendeu? Era só isso que eu ia falar pra vocês. É uma dica bem simples aí do Xbox. Espero te ajudar. Se você gostou, inscreva-se no canal. Dê um joinha aí pra ajudar meu vídeo a ficar mais alto lá na pesquisa do YouTube. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.